Música Bora baixar os preços Vamos mudar tudo Gasolina 3,75 Etanol 2,29 E a aditivada vai ser 3,75 Bora abastecer galera Tá piscando? Pera aí que eu vou ver Tá, então se tá piscando já sabe Tá gravando Já tamo nós aqui pessoal Dirigindo o Bora Viver É Hoje eu vou falar De um assunto muito sério Que eu já tenho discutido sobre isso Há muitos anos Tá Que é O preço de combustível Aqui na Na cidade de Poços de Caldas Preço de combustível que está Um absurdo Em plena pandemia Ninguém tá vendendo nada O povo tá tudo sem dinheiro Ninguém tá trabalhando Tá, são poucos que estão trabalhando Me coloca O preço da gasolina aqui ó 4,45 E o etanol E o etanol 2,97 Sabe quanto que tá no estado de São Paulo Aqui Vizinho aqui Eu tô indo pra lá nesse exato momento Buscar um passageiro Olha aí pra vocês verem Quanto que tá Meu amigo Meu amigo Herbert Que é motorista aqui do nosso grupo Ele Esteve lá Dá uma olhada O preço que tá O etanol E a gasolina No marco divisório Oi Itamango Tá piscando Tá piscando É porque tá gravando Olha aí o preço aí No marco divisório Continua 2,29 Mais a filhinha Olha a filhinha Que já tá Pessoal Tudo que eu posso Vindo abastecer aí No posto da divisa Vocês viram aí pessoal Ah Mas é porque O estado de São Paulo O ICMS É mais barato Né Concordo Você tem toda a razão Quando você fala isso Agora o que não pode É o Peraí Deixa eu atender aqui Então pessoal O negócio é o seguinte Não justifica Não justifica A diferença de ICMS Minas Gerais 31% São Paulo 25% Dá uma diferença De apenas 6% Vocês estão brincando Com a cara Do consumidor Isso é um tapa Na cara Do consumidor Dizer Dizer que Dizer que em São Paulo O ICMS É mais barato Tá Sabe quanto que tá lá No arco divisório Vocês viram aí No vídeo do Herbert 2,29 o etanol 2,29 o etanol 3,75 A gasolina Se a diferença De apenas 6% Como que vocês Tem coragem De cobrar 4,45 Na gasolina E 2,97 No etanol Vocês estão De brincadeira O povo Não aguenta mais Você entendeu O povo Não aguenta mais Aqui ó 4,69 A gasolina E 3,29 O etanol Vocês estão De brincadeira Eu vou até Encostar aqui Pra mostrar Pra vocês Olha aqui Dá uma olhada Ó Vê se tem Cabimento Um negócio Desse Vocês Donos de Postos de gasolina De postos de caldas Vocês estão De brincadeira Com o consumidor Pare de brincar Com o consumidor Nós estamos Fazendo uma Campanha No facebook E em todas As mídias sociais No whatsapp Vocês estão De brincadeira Aqui ó 4,58 2,95 O etanol Vocês estão De brincadeira Vocês não Diferenciam aí De 2 centavos 3 centavos Só pra justificar Entendeu Que vocês estão Cobrando preços E valores Diferentes Vocês estão De brincadeira Isso é um tapa Na cara Do consumidor Tá Deixa de brincar Com o consumidor Nós estamos Fazendo uma Campanha E nós ainda Não saímos Nas ruas Ainda Pra protestar Por conta Do coronavírus Porque se não Tivesse o coronavírus Nós íamos Sair na rua Pra protestar Entendeu Nós estamos Cansados Eu tô bravo Aqui Eu não tô Falando mais Não tô Xingando De outros Nome Em respeito Em respeito Mas vocês Não merecem Respeito Entendeu Vocês estão De brincadeira Com o povo Aqui de Poços De Caldas Entendeu Eu não tô Aguentando mais Nós que somos Motoristas de aplicativo Nós dependemos Do combustível Pra sobreviver Vocês estão De brincadeira Mais um posto Aqui ó 469 Etanol 3 e 19 Aí você fala Assim é Vai eles voltam Sempre Ah é o frete É o É o A diferença de CMS Aqui pra vocês Que é frete Diferença de CMS Vocês estão Brincando com a cara Do consumidor Sabe por quê? Porque tem Postos de gasolina Em Minas Gerais Que são até Mais longe De Postos de caldas Como por exemplo Pouso Alegre Alfenas Que lá A gasolina E o etanol São mais baratos Então não adianta Vocês ficarem Brincando com a cara Do consumidor Entendeu Não adianta Nós não vamos Aceitar mais Entendeu Então É o seguinte Arruma um jeito Aí ó Nós estamos chegando Aqui no posto estádio Eu já ouvi dizer Que aqui no posto estádio Já baixou Entendeu Por quê? Porque se todo mundo For abastecer lá No marco divisório O que que vai acontecer? Os preços vão ter que cair Ah Pro preço cair Imposto de caldas Tem que pedir nota fiscal Tem que fazer isso Tem que fazer Não Não tem que fazer nada Você tem que parar De abastecer Imposto de caldas Chega Para de abastecer Imposto de caldas Pra ver se eles Não começam a perder Receita Dinheiro Rendimento E baixa o preço Entendeu? É isso que eles Têm que fazer E nós vamos Ficar de olho Nós vamos Ficar de olho Pra não aumentar Entendeu? Olha Acabei de passar Pelo Acabei de passar Pelo posto Gasparzinho Gasparzinho 4,69 A gasolina E 3,02 O etanol Tá caro Tá caro Entendeu? Você pega um posto De gasolina Lá em Alfenas Tá 2,49 O etanol E a gasolina Se eu não me engano 4,25 4,29 Negócio assim Entendeu? Então olha só Se a diferença De ICMS É de apenas 6% Sabe quanto Que tinha que custar A gasolina Aqui em posto De calda 3,99 E o etanol Sabe quanto Que tinha que custar? 2,42 Entendeu? Então não vem Tirar de otário Não vem tirar de otário O povo aqui De posto de calda Que nós não vamos Ser otário mais Aqui ó Vamos ver Eu já fiquei sabendo Que esse posto Que é o posto estádio Do lado do shopping Que baixou o preço Vamos ver Baixou Baixou sim Olha lá 2,59 O etanol E a gasolina 4,49 Tá? Posto estádio Aí ó 2,59 Não é o ideal Mas ainda é aceitável Ainda é aceitável Agora os outros postos Aqui de posto de calda Está dando tapa Na cara do consumidor É isso que vocês estão fazendo Tá? Então é o seguinte Olha só A Mogi Mirim Mogi Mirim Estado de São Paulo 1,99 O etanol E a gasolina 3,99 Se eu não me engano Não 3,79 Você pega Águas da Prata Fui ontem Águas da Prata Águas da Prata 2,26 O etanol 3,69 E a gasolina Tá? Aí eles vêm Vêm querer falar De qualidade De não sei o que Não sei o que lá Olha aqui O consumidor Não é idiota Não Tá? O consumidor Não é idiota Porque qualidade Ela é verificada Através de fiscalização Certo? Se todos os postos Tem a NPP Tudo certinho lá Tem aquele negócio lá De medir a qualidade Então todos os postos Estão dentro da qualidade Se tiver algum irregular A fiscalização Vai lá e bloqueia A venda de combustível Daquele posto Então não vem tirar Os consumidores de otário Que nós não somos otário mais Tá? Nós não somos otário mais Nós não vamos ficar pagando De otário Entendeu? Então a realidade é o seguinte Olha A diferença tem que ser 6% Como eu tava falando 1,99 Lá em Mogimirim O cara não tá tendo lucro Você tá de brincadeira Com a minha cara Que o cara não tá tendo lucro Lógico que o cara Tá tendo lucro Aqui ó Etanol aqui 3,47 Você tá de brincadeira É lógico que tá tendo lucro Lá em Mogimirim 1,99 O cara tem funcionário Tem que pagar imposto Pagar isso Pagar aquilo Ainda sobra lucro pra ele Porque ninguém trabalha de graça Agora você pega aqui ó Divisa com o Poço de Caldas A 2,29 Você acha que o cara Não tá tendo lucro? Agora você vem vender Etanol aqui em Poço de Caldas A 3,29 Vamos ver quanto é que tá aqui ó Olha lá 3,19 Você tá de brincadeira Rapaz Você tá brincando Com a cara do Poço Caldense Entendeu? Vamos parar com isso Todo mundo que estiver assistindo Esse vídeo aí Nós já fizemos um compartilhamento Dos preços No Facebook No Whatsapp Entendeu? E tamo divulgando pra todo mundo Ontem tinha fila Como vocês viram aí no começo do vídeo Tinha fila Olha aí Vou colocar de novo Tinha fila De pessoas abastecendo Tudo de Poço de Caldas E eu tô indo pra lá agora Eu tô indo pra lá agora Vou buscar uma pessoa lá no Marco Divisório Vou aproveitar e vou abastecer lá Vocês viram aí ó O tanto de Poço que eu passei na porta Eu tô indo lá Olha lá A moça já tá em Águas da Prata Eu tô chegando minha filha Tô chegando Fica tranquila Tô chegando Tô indo te buscar Você entendeu? Então chega É a hora do basta Poço Caldense Não vai mais pagar de otário Essa que é a realidade Eu tô passando No portal aqui agora E chegando aqui no Poço de Gasolina Vocês vão ver quanto é que tá aqui Hoje é domingo Nem fila não tem Uma pequena fila ali Olha lá 2,29 O etanol 3,75 A gasolina comum E a aditivada 3,79 Olha o Poço da Divisa Aqui desse lado de cá Nós estamos do lado de São Paulo Do lado de lá É Poços de Caldas Inclusive aqui é o bairro Marco Divisório Essa rua de cá é São Paulo A rua de cima é Minas Gerais Olha lá Tudo placa de Poços de Caldas Esse carro da frente Que é de Poços de Caldas Aí eu vou mostrar pra vocês Verem Colocar na tela aí Aqui ó É O compartilhamento Que foi feito ontem Ao meio dia O vídeo já tá com 1.900 visualizações Isso daí foi uma campanha Que eu fiz Outras pessoas estão fazendo também Estamos compartilhando no Facebook Em todas as mídias sociais aí Pra mostrar Que aqui tá mais barato Pra todo mundo Vim abastecer aqui Ah Itamar Você tá errado Você tá incentivando o pessoal A abastecer no estado de São Paulo A gente tem que recolher imposto Pro estado de Minas Gerais Beleza Certinho Né Só que na hora de pensar No consumidor Ninguém pensa né Ninguém pensa Então a gente tá vindo aqui Pra abastecer aqui Pra quê? Pra quando É O movimento Dos Poços De Poços de Caldas Cair O cara pensar Falar Puta merda Nossa venda caiu muito Né Vamos baixar o preço Senão a gente não vai Se manter Entendeu? Então é essa que é a realidade Tá A gente tá forçando Os Poços de Gasolina Baixar o preço Lá em Poços de Caldas Como? A gente vindo abastecer aqui Cai o movimento deles Eles falam Bom se a gente não baixar o preço A gente não volta a vender Então é isso Entendeu? Não vai mais tirar Consumidor de Poços de Caldas De Otário não Aí já pedi pra abastecer aqui Olha lá Aqui Tá colocando aqui ó Gasolina aqui Aditivada 3,79 Ô irmão Tá vindo muita pessoa De Poços de Caldas Abastecer aí Bastante Eu sou uma das pessoas Que tão fazendo a campanha Lá no Facebook Viu? Obrigado Forçar o pessoal Vim abastecer aqui Valeu Pra ver se eles caem o preço Lá Porque nós não somos Otário mais não Então nós somos Otário Não vou ser mais Otário não Eu que tô fazendo Só um dos vídeos Que eu fiz lá ontem Deu 1.900 visualizações Vou deixar de ser otário Vai A diferença é só de 6% É 6% o ICMS Por que que eles cobram Esse absurdo? Vamos todo mundo Vim abastecer aqui Né? Tudo bem? Bom dia Meu nome é Itamar Eu sou de Poços de Caldas É assim né É assim verdade É assim verdade Eu sou uma das pessoas Que tô fazendo a campanha Lá Valeu Só um dos nossos vídeos Que a gente postou ontem Deu 1.900 visualizações Para fazer o pessoal Vim abastecer aqui Sabe o vídeo que eu fiz? Um que você Você gravando Falando Você que fez o vídeo? Então é o teu vídeo Legal Só ontem Meio dia nós postamos Já tá com 1.900 visualizações Que legal E nós Não, nós estamos incentivando Todo mundo Mantenha os preços aqui Nós estamos tentando Eu fiz um ontem Eu não sei se chegou a ser Que é daqui ó Eu filmei daqui assim ó Estou dizendo para o pessoal Ter calma Que a gente vai tentar Manter o preço O que você filmou Primeiro foi O cara na escada lá Vixe Aquele filme lá bombou Aquele vídeo lá bombou Eu Só eu Compartilhei umas 30 vezes E depois o pessoal Foi compartilhando Já tá É Já tá com 330 compartilhamentos Nossa Mais de 1.900 visualizações Beleza? Beleza Obrigado Tudo de bom viu Falou Falou Tchau Vamos pagar agora Já abastecemos aqui Vamos pagar com gosto Irmão Essas aí foram as pessoas As meninas que Compartilharam aí Que fizeram o vídeo E compartilharam 100 reais Beleza? Obrigado Então é isso aí pessoal Vocês viram que Eles estão fazendo De tudo para manter Os preços E estão mantendo Tá lá Tanque cheio O que você está dando Para ver aí Encheu o tanque Aqui deu 100 reais Certinho É Então beleza Obrigado Fica aí Registrada Em minha indignação Tá Por que que Aqui eles conseguem Fazer esse preço Imposto de caudas Não Chega Chega de ser otário Se inscreve aí Compartilha esse vídeo Aí viu É nós Tamo junto Vou aguardar Vou aguardar aqui O cliente É todo mundo Vindo de posse de cauda Abastecer aqui Aí ó Olha o preço aí 375 2,29 Aditivada 3,79 Diesel 2,99 Diesel S10 3,06 Hoje está fraco o movimento Porque é domingo Mas é isso aí Se inscreve Compartilha E é nós Tamo junto Tô voltando Para a posse de cauda Agora Vamos ver se Vamos ver se a gente Vai ser barrado Aqui Bom dia Bom dia Tom É Uber Isso Sou Uber Moro em posse de cauda Só vim abastecer Aqui no marco divisório Ah tá Só tem Abastecimento E tô retornado Tem um comprovante de residência Que o senhor quiser ver Beleza Mas não esquece não Tá sempre Não Tá aqui Tem o comprovante Tem a minha empresa Que é de posse de cauda E tem o comprovante de residência Beleza Muito obrigado Bom trabalho É isso aí pessoal Passamos tranquilo aí Na barreira né Nós temos prioridade Somos considerados Como o serviço essencial Beleza pessoal É isso aí Fique com Deus Fique com Deus Tchau